Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim Hoje estamos aqui de volta pra dar sequência na nossa série de Resident Evil 4, tá? Um jogo maravilhoso E, no vídeo anterior, a gente chegou na ilha, tá? A gente chegou na ilha, aquela que eles levaram a Ashley pra fazer o ritual Vamos fazer um ritual com ela, louco lá Então, quem ainda não assistiu o vídeo anterior, já peço que assista, entra na playlist, tá? De Resident Evil 4 Quem não é inscrito, se inscreve pra dar uma força pra nós Curte e compartilha com quem gosta e tamo junto Ouça, não, não apertei Start, pô Volta Ai, meu Deus Olha que vacilo Tem como carregar o game daqui, já? Tem, ó Vamos carregar o game daqui 5.1, tá? Entramos no capítulo 5 Hoje eu tô comendo aqui, ó, uma jantinha Não sei se vocês gostam Cup noodles Já que soba Eu gosto Bom, não é recomendável, né? Com essas coisas assim, mas É o que o momento Oferece pra mim No final do vídeo anterior Tinha um cara ali em cima Eu já matei ele, ó Tem mais dois lá Vamos ver se dá pra matéria de Rift Nós estamos com bastante munição Isso é bem legal Não Não Vamos lá Cadê o outro? Eu achei que tinha outro Tá ótimo É de 9, pô É de 9 O que tem pra cá? Nada Em cima Tá Tem as coisinhas aqui 1.600 pila Munição de mitralhadora 1.400 Ó, vamos recarregar as armas, pessoal Por quê? O negócio tá tenso Tá? No episódio anterior da ilha Foi bem complicado Os caras não tão dando Moleza pra gente Não Aqui, ó Combine Engraçado Eu fui ver que tava pra combinar munição com a arma Que burrice, velho A vida inteira Eu... Não Não A vida inteira eu entrava, pegava arma e recarregava ela Um boneco, mano Que burrice, eu não acredito Agora que eu vi que dá pra combinar munição, cara, meio óbvio, né? Dá pra combinar munição Dá pra combinar munição Pelo amor de Deus 2.000 2.000 Legal Importante Tô querendo entrar aí não, hein? Tô querendo entrar aí não Nada pra cá Peraí, peraí, peraí Tô querendo entrar munição de pistola Aqui, ó Tem alguma coisa aqui Olha Não é nada Show Cara 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 Olha Interessante Muito bom Muito bom Munição de shot Que isso Eu vi Parece um ser ali Ah não Quem tem ali Uma chama azul Ou 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 não Não tem nada Filha da puta Que isso Caralho Que bizarro tio Nossa Nossa Cara Filha da mãe Filha da mãe Ah, mano Uma plantinha dessa Caraca 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 Ah não Peraí, peraí Deixa eu explorar aqui primeiro Check Check Stick Stick Estranho Estranho Nossa, que susto Cara Vou entrar aqui Vamos ficar com 12 na mão, tá? 12 na mão Porque Depois dessa Se eu tivesse a 12 na mão ali Já estourava o cara Vocês não concordam? Eita Sai Não tem Atrás Não Vem de boa Tio, vem de boa Uhul Não Não Tentei matar na pá Que maluco Caraca O tiozão é mortal, cara Vamos lá mais, moleque Cara Saco Boa Eu também não fico gastando uma missão de 12 Tanto, não é à toa Missão de 12 também não é Não é tão fácil de achar, cara O que tem pra fazer aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Não sei Vamos entrar Leon 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 A A A A Le A Ashley Música A Não Não A A A A A A Agressivo Pois é Meu destino É o ponto vermelho Meu destino é o ponto vermelho Olha aqui cara Que interessante Foto da Ashley Tá vendo Foto da Ashley O que mais tem Certeza que tem easter egg Certeza que tem um easter egg Olha ali Tem um grupo ali Tem um grupo de pessoas O que é ali pessoal Vocês sabem Uma foto do grupo ali Tem um grupo de pessoas Que louco velho Esse armário aqui Barra de ouro Muito bom Barra de ouro Voltar Não descer aqui né Pra gente não descer antes Nossa Nossa Por trás Caraca Não Caralho Caralho Cadê os caras velho Caralho 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 não tem mais porra caraca amarelinha que ótimo vamos combinar aqui já vou usar vamos né quanto antes a gente aumentar nossa vida suprema melhor acabando aqui mesmo beijando e agora sim é uma adega aqui ó de vinhos ó legal madega ó show show top good production uma coisa dá para pegar aqui parece uma hora check check tá sai para fora que eu cheguei para pegar alguma coisa os caras dão trabalho também redstone redstone me lembra algo muito legal cara tô com tanta saudade minecraft eu gosto muito só não joga porque o computador não permite tá mas em breve entrei condições e e trarei é um grande objetivo meu trazer conteúdo de minecraft resistência e esse canal ae ae oi 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 e aí oi 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 Pois é. Onde a gente tem que ir agora, pô? Trancada pro outro lado. Qualquer outro caminho? Não. Não. E pra cá. Dobrou. Beleza. A gente foi reto. Né? Tinha outro caminho que eu não quis entrar. Ah, meu Deus. Perdi. Eu perdi. Ué, aqui a gente já veio, pô. Ah, que perdidão. Seus orelhas. Seus orelhas secas. Ah, será? Será? Ah, tá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Por aqui a gente veio. E agora? Estranho. 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 Me perdi mesmo. Desculpa. Tá, ali eu já entrei, né? Eu entro. Por onde que eu vou? Pra cá. Pra cá. Aqui tem uma porta, ó, seus caramba. Oh, tá merda, hein? Vocês são foda também, cara. Vocês são foda, cara. Chegou. Estou com medo de andar perto desses armários, aí, cara. Cara, cheio de corredor aqui. Vamos pegar essa 12 aqui, pelo amor de Deus. Vamos fazer um negócio que eu nunca fiz na vida? Combinar. Combinar. Combina? Porra, não dá. Porra, porra. Será que tá cheio? Vamos ver esse aqui. Combinar. Com a metralhadora. Não dá, porra. Achei que dava. Devia ser mais fácil, né? Combinar. Combinar aí já recarregava. Mas não, tem que fazer tudo manual. Uu. Não! Vai! Bora! Bora, meu querido! Abre, pô! Viagem, pô! Sai daqui também! Entra aqui e vamos conversar com o meu parceiro! Isso aí! Veja aqueles caras lá! Aqueles bobão! Olha que legal! A zona segura! Ixi! Está estourando o dinamite ali! Que doideira! Tudo bom? O que a gente tem para vender? Eu não lembro o que tem no nosso inventário! Ah, cara! Olha! Onde em links! Olha que legal! 60 mil! Um colete tático, cara! Um colete tático! Olha! Reduz 30% do dano recebido! Muito bom, cara! Tem uma arma nova? Não! Não vai ter mais! Eu acho que é só essa! Estourando! A gente vai usar muito isso aqui, cara! 50 conto, velho! 50 conto! 50 conto! Porra! Dei o Striker! Estou conseguindo tudo lá, velho! Deixa eu ver, cara! Deixa eu ver se dá para combinar alguma coisa com aquele gatinho lá! O gato é o seguinte, pessoal! Eu peguei os dois olhos do gato! Aí, ó! Pelo menos deu para combinar aí o... Dá até... Ah, cara! O verde que eu tinha eu vendi, eu acho, cara! Essa porra! Essa porra verde eu vendi, cara! Eu tinha uma verde! Céu, quanto tá valendo, gatinho? 20 mil, cara! Eu não vou conseguir pegar os outros, cara! Eu vou comprar em uma rua! Veja logo! Esmeralda! Não sei se eu vou correr em algum lugar ainda... Eu não vou vender as esmeraldas, sabe porquê? Eu vou fazer isso aqui, ó! Você vê? Isso! O que você está comprando? Isso, velho! Todo estranho! Hehehehe! Obrigado! Ok! Mil pilinhas sobrou! Tudo bem! Tudo bem! Tá? Tudo bem! E aí O que foi? Ali é o que foi? Os inimigos... Elas foram vozes. E aí o que foi? E aí E aí 1 E aí E aí E aí Caraca velho O que está acontecendo aqui? Caramba Pelo amor de deus Agora eu estou com a munição aqui Boa, boa Boa menino Legal Explore Explore the scenario É assim que fala em inglês? Explore o cenário meu filho Pô, a munição está acabando cara Fica esperto Um pouquinho de cada só Quem tem aqui? Essas portas aqui me dá medo cara Essas portas me dá medo Ué, onde é que eu estou? Não sei Ai Não quero Não quero Não 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 Save Que legal Que legal O relógio de bolso Ah Vamos salvar cara Apareceu aqui Parece importante Salvar agora Salvando O progresso Mais de 13 horas de jogo Pessoal Sempre Sempre falo isso Bem jogadinho Bem estudado Apreciado Tá? Lembrando Sempre pessoal Joga no Playstation 2 Playstation 2 2 console Que que tem aqui cara Que jump down mano Caralho Cara vai dar medo isso aqui Cara vai dar medo isso aqui Ih rapaz Quando da munição disso aqui Lá vem Lá vem Lá vem Fica de 12 Fica de 12 na mão Puta que que é isso cara Que que tá acontecendo aqui cara Que que tá acontecendo aqui cara Que isso cara, sai mano, tá trancado, pelo menos tá trancado, né? Tchau, tchau. Só que ele zerou muitas vezes, sabe disso, de primeira. Olha, documento. Luz mesmo. Ali ele tá falando que criaturas como o El Gigante, o Novo Estadores, é uma produção diabólica através de experimentos humanos, tá? Esses experimentos inhumanos que transformaram eles naquelas coisas lá. Segundo Luz, né? Porém, há uma criatura que se distingue do resto. São os chamados Regenerators, tá? Os Regenerators tem o metabolismo extremamente acelerado, né? O trânsito superior, que é capaz de regenerar muito rapidamente partes do corpo que foram arrancadas. Resumidamente. Eu nunca tinha visto algo assim. Eles são invencíveis utilizando armas convencionais. Ou seja, uma pistola, uma TNP. Segundo esse documento do Luz, é impossível de matar eles. Por isso que temos o quê? Doze e ponto quarenta e cinco. Magno. Né? Magno quarenta e cinco. E mais? Falou sobre as plagas, né? No corpo dele, não sei o que significa muito. Não sei o que significa muito. Tá falando em como matar o CG Dereito Que bizarro essa cena aqui Tão vendo? Caraca mano, que feio Olha, freezer card Sai porra Regenerator Ó a plaga na cabeça Sai porra Sai velho Caraca Que bizarro Nossa, mano Eu vim aqui ver a janelinha dele aberta ali, cara A janelinha não, a porta dele ali, ó Nossa, que bicho, cara Nossa, primeira janelinha que a gente matou, hein Que cara estranho O que tem pra cá? Olha a esmeralda, viu Que cara feio, velho Puta que pariu Nossa, agora só vai ter merda aqui Agora eles vão aparecer mesmo Eu não lembro quantos que tem, hein Não lembro quantos tem Vou com essa porra na mão aqui, ó Magno 45 Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ai, meu Deus Tá escutando algum barulho? Tá escutando? Ai, cara Oi, senhor Tudo bem por aí? Caraca Será que vai dar certo alguma coisa? Não sei se deu certo Mas deve ter dado algum daninho Vai, pô Boa Pode, ô bicheira Que nojo Ó Caraca Que bicho feio demais Caraca 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 Cara, tá infestado Esses povos aqui E aí 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 Tô E aí E aí Caraca Três já, mano? Apareceu? Quantos que são, cara? Infinito Nossa, tá escondidinho ali Cara, agora tá sem munição, cara Agora tá sem munição Vamos com essa aqui, cara, por enquanto Tem bastante bala, então dá pra Qualquer coisa a gente Gasta toda ela Ai, cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui Entrando essas coisas Por que tem que entrar aqui? Caraca, velho Ai, 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 ai O que que eu tô fazendo aqui, cara? Nossa, olha Ixi, olha Vocês estão bonitinhos aqui, né? Caraca Seu merda O que que eu vou fazer? Ah, agora fodeu Agora fodeu Ainda não Ainda não Não, não vou operar nada, não Sabe, seu louco Vou operar o que, rapaz? Fica aí, cara Nossa, tá mexendo Não vou operar nada aqui, cara Caraca Caraca Ah, velho Dá pra entrar aqui? Vai logo, cara O que que eu vou fazer? Nossa, velho Tem que pegar aquilo ali? Obrigado Tem que ter ali? Cara, é um tesouro, cara Ou é algo pro jogo? Dá uma mira? Não, não quero essa mira, não Deixa quieto Vou embora Vou embora Foda-se Já pegue o cartão? Já pegue o cartão Não quero nada Que eu tô ali, cara Sai que forte O que tem pra cá? Nem sei o que tem pra cá Ah, pra usar o cartão, né? Ai, ai Que bizarro Puta verda, cara Puta verda, cara O que é isso? O que é isso? Meu, que da hora Jogando o lixo no lixo Que da hora, mano Vai Vai, fala Que maldade Vou operar Vou operar ele Ó Vou operar Legal, mano Legal, 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 legal Ó o outro Pronto Caralala Corobias se chama, Corobias, tá? É, não sei se eu tô certo e dá pra cá, mas... Fazer o que? Não sei... O que tem aqui? O que eu vou fazer? Eu não entendi muito bem, mas... Ai, ai, ai... Essas portilas eu gosto... Cara, que episódio louco... Ixi, ó... Com uma luz azul? Será que é o... O bom presságio? Não... Nada de bom... Que posição... Cara... Ai, cara... Sai! Sai, velho Eu devo lição disso Sai daí, gente Cuidado Tá Quero levantar Eu dou outro tiro dele Ae Caracô, tá vivo Cô, tá vivo Fudeu Boa Caraca, tanto de bala Fora Boa Caramba Eu não vou entrar aqui não Tendo que eu tenho que pegar a menina aqui Pô, preciso do cartão, velho Caramba, vou ter que entrar ali Ai, meu Deus Calma, 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 meu amor Tô chegando Caraca, velho O que vai ter aqui agora Saca Eu tô só com a metralhadora Vira Ah, não Caraca Sai Caralho É um laboratório de química, parece, né Olha que legal, sai o X Da hora, da hora, da hora Cidade, cidade eu gosto O que tem aqui Livros, books Produtos, químicos Subição Legal, legal Intermédicos, produtos Já tô voltando ou tô indo pra onde? Eu não sei mais pra onde tô indo Eba Sorte que eu vim aqui Pegar, vamos usar a sardinha aqui Já dá pra fazer um outro combo aqui Ó Ok Vou fazer esse com esse Tá E Bota mais um vermelho com o verde Aqui Também é bom Beleza, galera Aqui, ó Dividimos o cara nesse corredor Vidas desse corredorzinho Dá uma roubada no inventário, né Que tá feio Nossa baleta Aqui Show Falta esse aqui Ok Existe Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, tá Salvar Agradeço aí a companhia A audiência Tá Lembre-se de curtir o vídeo De deixar o seu comentário Sua opinião Né Compartilha com o pessoal É isso aí Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau